Música Olá, está começando o Perfil Parlamentar, uma série para mostrar quem são os parlamentares eleitos para a 55ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Na edição de hoje, nós vamos falar com o deputado mais bem votado para o Parlamento Gaúcho na eleição de 2018, o Tenente Coronel Zucco. Ele é do PSL e começa em 2019 em seu primeiro mandato como deputado estadual. Bem-vindo, deputado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Muito obrigado. Pois estamos exatamente no Plenário 20 de Setembro. Ele que recebeu esse nome quando, da sua transferência lá do prédio antigo, da antiga sede da Assembleia, aqui para o Palácio Farroupilha em 1967. Mas ele, foi descerrada a placa dele no ano de 2008 aqui no Poder Legislativo Gaúcho. É uma honra para a gente estar aqui nesse plenário, palco de grandes debates, e falar com o senhor que recebeu a maior votação aqui para a próxima Legislatura. Afinal, foram 166 mil votos, 747 pessoas que confiaram no senhor para a próxima gestão aqui na Assembleia Gaúcha. O que o senhor espera e como o senhor esperava era ter essa votação, essa quantidade de votos e ser o mais votado? Não, não esperava. Fiquei muito feliz com o resultado, muito surpreso, positivamente. Recentemente, a gente quando, no meu caso, que sou oficial de carreira, formado na Academia Militar das Agulhas Negras, a gente entrou como aspirante e esperava aí terminar o ciclo como oficial, oficial superior. Mas, recentemente, quando decidi percorrer essa caminhada, fiz uma campanha com muitos amigos, com muitas renúncias, com um partido muito pequeno, sem tempo de televisão, sem recurso. E, realmente, fiquei muito surpreso, uma grande responsabilidade e muito feliz com o resultado. E o que lhe levou a ingressar na política e, sobretudo, concorrer a deputada estadual? Eu estudo muito as questões na área de segurança. Já palestrava de forma voluntária em entidades públicas, privadas. E comecei a ter muito feedback, comecei a ter muitas respostas de instituições, de amigos, que gostavam das minhas ideias e fui comentar com alguns colegas e, inclusive, militares sobre uma possível caminhada política e tive um retorno muito positivo. Então, com esse intuito, aceitei um convite para uma candidatura, uma campanha política, na verdade, e, hoje, de forma muito grata, eu estou tendo um resultado muito positivo. Pois é, mas a sua trajetória se deu bem cedo, né, no Exército Brasileiro. Mas o senhor passou pela Universidade. Qual é a sua formação? Então, na verdade, eu estudava no Colégio Militar, aqui em Porto Alegre, quando eu passei num concurso para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, que fica em Campinas. E, da Escola Preparatória, naturalmente, tu vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, que é a AMAN. E ali tu tem a formação militar, né, Ciências Militares. Eu tive a possibilidade de fazer um curso de Educação Física, depois uma pós-graduação em Docência do Ensino Superior, um mestrado na área de Segurança e Inteligência. Mas, como eu disse, a minha origem é militar. Tinha alguns cursos operacionais no Exército. E, com esse intuito, eu não tinha nenhuma pretensão política. O fato que aconteceu de forma muito natural mesmo, esse ano, no início do ano, no final do ano passado, quando eu já comentei, né, que foram esses convites informais que me fizeram iniciar essa caminhada. E nessa caminhada, nessa trajetória do Exército, foram 26 anos, né, deputado, o senhor também participou de missões, né, em diversos países, foram 15 países, e atuou também na Presidência da República. Eu tive a honra de ser selecionado no Exército. A gente tem várias missões, né, missões internas. Eu participei das forças de pacificação no Morro do Alemão e da Penha. Tinha participado de algumas operações de garantia da lei da ordem. E fiz um currículo operacional pautado na área de segurança. E, dentre as missões institucionais que existem no Exército, existe também uma missão, que é uma seleção para o gabinete de segurança institucional da Presidência da República. E eu tive a grata satisfação de ser selecionado entre centenas e até milhares de oficiais para compor uma equipe, eu e mais alguns colegas oficiais também, que participaram dessa missão. O seu trabalho se dá efetivamente na área de segurança, até pela sua formação. O senhor também fez cursos no exterior, né, e uma pós-regradação, e também sempre ligado à área de segurança. É, eu... Essas especializações, sim. Eu tenho curso, fiz um curso policial nos Estados Unidos, tenho curso de sniper, tenho curso de gerenciamento de crise. Então, eu tenho alguns cursos, curso na área de inteligência, não só no Exército, como na BIM. Eu tenho alguns cursos na área de segurança que me fizeram realmente poder conversar um pouco sobre o tema, né, tão carente, né, não só no cenário do Rio Grande do Sul, como no cenário nacional. E é uma pauta realmente que a gente vai poder trabalhar, que eu espero poder agregar alguma coisa, mas, como as demais pautas, como educação, família, valores, princípios, que a gente vai poder trabalhar um pouco. Falando em família, é casado, tem filhos? Sou casado, tenho duas princesas e um príncipe, a Valentina, o Teodoro e a Antônia. Qual a idade deles? A Valentina tem 12, o Teodoro tem 8 e a Antônia tem 1. Sua mulher e os filhos já estão preparados para essa sua nova missão, agora como deputada estadual, de afastamento de muitos momentos, inclusive aos finais de semana, de não ter, não contarem com a sua presença no convívio familiar? Eles estão, especificamente minha esposa, está muito feliz por todo esse reconhecimento e ela sabe que eu me dedico de corpo e alma a qualquer missão como bom militar, missão dada, missão cumprida, e eu espero poder atender os anseios e a expectativa e, principalmente, corresponder a toda essa responsabilidade que me foi dada. O senhor citou agora há pouco, a gente sabe que uma das suas pautas é a segurança, mas o senhor também já destacou a educação e a família. O que o senhor vai propor, especialmente para a segurança, até mesmo que o senhor assume agora, vem um novo governo e a gente sabe que a segurança hoje é uma das pautas principais de anseio dos gaúchos, dos brasileiros, mas já que estamos aqui, vamos falar especialmente do nosso Estado. Sim. Eni, na verdade, eu quero ajudar, né? A área de segurança, eu acredito que vai poder agregar algum valor eu tenho um irmão delegado, uma irmã escrivã, um padrasto brigadiano, meu querido pai, que me deixou há pouco tempo esse sim, eu gostaria muito que estivesse do meu lado para ver todo esse momento, o meu irmão, que é coronel do Exército. Então, lá em casa, a gente tenta falar de alguma coisa que não seja a insegurança, mas eu então acredito que vai poder agregar nessa linha, mas a área de educação, ela é princípio, ela é importantíssima. É muito importante a gente entender que a educação, ela envolve as demais áreas. E a gente também, eu também pretendo poder ajudar nesse intuito, né? Com algumas ideias. E aqui no Rio Grande do Sul, o PSL e seu partido, já que o senhor tem mais três colegas da bancada, são quatro deputados, embora a colegação tenha eleito seis parlamentares, né? Mais dois. Os senhores vão servir de base de Eduardo Leite? Já tem isso elaborado junto aos demais parlamentares e o próprio PSL? Não, não tem nada elaborado. Inclusive, a gente vai conversar em breve com os meus colegas que foram eleitos. A gente quer ajudar o governo. Eu não estou, vou falar por mim, eu não estou muito preocupado com essa questão da sigla partidária. Eu acho que a gente tem, chegou num momento de Estado, de nação, de sociedade, que a gente tem que se preocupar com o ser humano, com o povo gaúcho. E todas as ideias que forem para o bem, eu vou tentar conversar com meus colegas para que a gente procure auxiliar o governo, o governo de Estado. O senhor pretende ficar, cumprir seu mandato aqui na Assembleia Legislativa. Se por acaso for convidado pelo governador Eduardo Leite para integrar uma secretaria, o senhor iria? Eu não sei. Essa informação é... Tudo é muito novo para mim. Hoje, a minha intenção é ficar na Assembleia, fazer o meu mandato e realmente cumprir... E conhecer o Poder Legislativo. Porque é uma novidade para o senhor, não é? Com certeza. Eu entendo muito de paraquedismo, de estratégia, de guerra, de exército brasileiro, de forças armadas. É o que eu gosto, o que eu sempre gostei. Mas acredito que, com os valores e princípios que estão alicerçados e que foram doados pela minha instituição, eu acredito que eu possa ajudar um pouco aqui no Parlamento Gaúcho. Com relação à segurança, qual pode ser a sua colaboração? O que o senhor tem em mente neste momento? Na verdade, são tantas pautas. Começa pela valorização dos nossos órgãos de segurança pública. Todos eles. Brigada Militar, Polícia Civil, SUSEP, IGP, Bombeiros, nossas próprias guardas municipais, a segurança privada. Eu acho que a sociedade tem que enxergar, se ela quer segurança, ela tem que valorizar a sua segurança. Valorizar o seu órgão de segurança. Então, são realmente algumas ideias que eu quero botar no papel para poder trabalhar nesse intuito. E na área da educação? A gente, eu estou estudando já há um bom tempo, a gente vê casos de sucesso, inclusive em outros estados, que seriam os colégios com característica, né, hierarquia, disciplina, patriotismo, civismo, como vemos em Goiás, como a gente vê no estado do Amazonas. Quem sabe a gente possa aumentar aqui o número de colégios de tiradentes ou achar uma formatação possível aqui para o nosso estado. O senhor também falou na família, são esses três pontos principais, né, e foi uma eleição totalmente dominada por essa palavra. É, eu acredito que essa eleição é uma eleição que foi pautada realmente por maior envolvimento da sociedade, maior envolvimento das famílias. Eu nunca tinha participado de comício, de passeata, de carreata. Então, eu vi muitas bandeiras do Brasil. Eu fiquei muito feliz que não era por estar num movimento de Copa do Mundo. Eu realmente ouvi que ali a sociedade como um todo, a família brasileira, a família gaúcha, ela quer mudança, ela quer renovação. Então, eu acredito que a gente possa, inclusive, trazer mais a sociedade com envolvimento político. A gente possa ter uma participação mais efetiva da sociedade nas decisões aqui da Assembleia. O senhor iniciou no colégio militar em Porto Alegre, né? É, na verdade, eu estudei no colégio Padre Balduino Rambo, no Partenon. Colégio público, eu estudei da segunda série, eu morava, meu pai era sargento e morou na Amazônia, em São Gabriel da Cachoeira. E eu vim lá de um colégio muito simples, no meio da Amazônia, né? E depois eu vim pra Porto Alegre, onde eu me matriculei no colégio Padre Balduino Rambo, fiquei da segunda série até a sexta série, e aí eu fui pro colégio militar. E ali foi onde despertou a carreira militar, já que eu tinha um pai militar, o meu irmão mais velho é coronel do Exército, e esse foi o início da minha vida. E o senhor tem o desejo de ampliar o número de escolas militares aqui no Estado? Gostaria, gostaria. Essa ideia, no caso dos colégios militares, é a nível federal, né? O próprio candidato que foi eleito agora, o Jair Bolsonaro, ele tem essa pretensão de colocar um colégio militar em cada capital, ele comentou isso em uma das ideias, né? Uma das propostas que ele tem, mas a nível estadual eu gostaria muito de poder auxiliar. E lembrar que não é o termo militar, mas sim o patriotismo, civismo. Como a gente vê nos colégios de Tiradentes, a gente vê um exemplo muito positivo dos colégios da Brigada. Se a gente puder, se a gente conseguir realmente multiplicar esses colégios, se eu não me engano, em Goiás são em torno de 50 colégios. E o IDEB, o Índice de Desenvolvimento Educacional, muito positivo. Quem sabe a gente pode trazer essa ideia aqui para o nosso Estado. O senhor está acostumado a fazer palestras, o senhor se dá bem com a fala, com a comunicação, cursos o senhor também costuma dar, não é? Obrigado. Na verdade, eu já palestro. O oficial do Exército, por si só, ele é um instrutor, né? Quando ele sai oficial, ele comanda as pequenas frações, comanda pelotão, depois vai começar a comandar companhia, esquadrão, bateria. Depois, como oficial superior, ele tem todo um trabalho abrangente. Então, a gente acaba tendo que fazer muitos trabalhos em equipe. E, naturalmente, acaba trabalhando um pouco a oratória, né? Mas o senhor está preparado para ocupar aquela tribuna lá e fazer grandes discursos, não apenas para os colegas parlamentares, mas hoje, inclusive, para a população que tem, que pode, que muitos estão assistindo às sessões plenárias para acompanhar o trabalho dos senhores aqui. O senhor, a partir de 31 de janeiro, quando for empossado aqui, né? Porque ainda tem a diplomação que o TR ia dar em dezembro deste ano, né? Sim. Não espero poder falar com verdade, com autenticidade. Eu não fico preocupado de falar bonito. Eu fico preocupado de realmente falar algo que seja possível, factível e que corresponda aos anseios do gaúcho. O senhor escreve muitos artigos. Em um artigo na Zero Hora, o senhor defendeu a independência do Banco Central. Por que essa sua proposta? Não, na verdade, não foi proposta. Foi uma pergunta muito objetiva, de um menor envolvimento nas questões de cunho político em alguns órgãos. Então, na verdade, a gente tem que ter... tentar fazer uma política muito mais verdadeira. E a gente vê que alguns órgãos, quando tem um envolvimento político, de uma forma não tão positiva ou não tão clara, pode vir atrapalhar. Mas, aqui no parlamento, eu espero que todos os 54 colegas me vejam dessa forma. Vejam que a gente tem pautas para o Rio Grande. Eu comentei hoje com um amigo, inclusive, que não é do meu partido, e eu falei para ele. Eu falei assim, olha, todas as ideias que forem positivas para o povo gaúcho, pode contar comigo. Essa questão, o contraponto é importante, mas mais importante que o contraponto é o resultado. Que bom que tenhamos esse entendimento. Espero que a gente tenha o respeito aqui. A gente viu muito, de forma muito acalorada, né, essas últimas eleições, e eu nunca participei de nenhum tipo de campanha. Eu espero que realmente a gente possa trazer renovação. Se eu não me engano, são 28 novos deputados. São 28, né? Então, espero que a gente traga, contar com a experiência dos mais experientes aqui de parlamento, que a gente faça um bom time, que a gente consiga realmente fazer um bom trabalho. O senhor recebeu votos nos 497 municípios, sendo que a maioria foi em Porto Alegre, a capital, obviamente. O senhor já falou no início do nosso programa que o senhor não esperava essa votação. O senhor teve a oportunidade de visitar quantos municípios nesse período da campanha eleitoral? Olha, muitos. Não chega, acredito que uns 15, 20 municípios. Para mim são muitos porque... O senhor nunca fez isso. Nunca fez isso. Mas são poucos pela quantidade de votos que o senhor recebeu. Eu tive que aprender a gravar vídeos pessoais, a trabalhar com rede social, que eu nunca tinha, tinha só a minha, e também a trabalhar em equipe de uma forma diferente, que é uma forma de campanha. Então, eu fiquei muito feliz de agregar muitas pessoas boas ao meu lado. Muitos voluntários, muitas pessoas que realmente acreditavam no meu projeto, na minha forma de pensar. E foi realmente um resultado inesperado. Foi um resultado muito positivo. Vou fazer o meu melhor, vou tentar realmente corresponder às expectativas. Acredito que são vários os fatores que me ajudaram a ter esse voto, porque não é um fator exclusivo. Tem fatores desde família, desde amigos, desde palestras que eu já fazia, desde equipe, desde os apoios que eu recebi, mídias sociais, Facebook, Instagram. Então, foi realmente um resultado muito expressivo. Eu, no dia, estava com alguns colegas e tomei um susto quando falaram, foram abertas as urnas, 0,5% das urnas, Tenente Coronel Zul, com 700 votos. E eu me considero, que eu gosto de matemática, eu falei, bom, 0,5%, 700%. Bom, se eu botar 1%, 1.000%, 100%. Não, não pode ser. Deve ser alguma urna, né, numa cidade que... E aquilo foi aumentando, realmente, quando eu vi, estava com 50, 60, 70, 80 mil. Foi uma... Foi uma surpresa. Uma surpresa muito grande. Fiquei muito feliz. Realmente, uma surpresa para mim, para os meus amigos. A gente tinha ali, o pessoal brincava, né? Eu achava, quando eu fazia um paralelo, eu via um estádio de futebol cheio, e quando falava assim, pô, o cara fez 20 mil votos, 30 mil votos, e é um estádio quase cheio. E a gente vê um estádio hoje lotado com 50 mil, 55 mil. São três estádios cheios de gaúchos que estão acreditando num projeto. que me deram o seu aval, que deram a sua procuração. Eu tenho a procuração deles. E o que eles podem esperar do senhor, a partir de 31 de janeiro? Eles podem esperar verdade, autenticidade, alma, princípios, valores. Eu sou servidor, há mais de 26 anos. Eu quero continuar servindo. Apenas isso. Vamos ao pingue-pongue para encerrar o nosso bate-papo? Pode ser. Um momento marcante na sua vida. Pode ser, inclusive, até esse momento agora de campanha eleitoral. Algo que lhe marcou na vida. O resultado dessa eleição. Foi muito marcante. A expressiva votação. Foi muito marcante. Um sonho. Um sonho de ver essa casa unida. De tentar mostrar que todos nós temos o mesmo objetivo, que é o bem comum. Um livro ou um filme que tenha marcado? Arte da Guerra, São Tzuzú. Gremista ou Colorado? Um dia depois da eliminação, gremista. Um valor importante? Um valor importante? Eu ia falar família, mas, na verdade, família é muito mais que um valor. É tudo para mim. Autenticidade. Ser autêntico, ser verdadeiro. Alguém que o senhor admira? São tantas pessoas. Muitas pessoas têm heróis, né? É. Posso dizer que os meus heróis não morreram de overdose. Eu tenho um irmão mais velho, que eu admiro muito, que é um oficial do Exército. O próprio comandante do Exército atual, o General Vilas Boas. O meu líder, o General Mourão, também é outra figura que eu tenho grande admiração. Uma lição importante. Uma lição importante. Que a gente consiga enxergar que não só o Rio Grande, mas o Brasil tem solução. E a lição é que a gente enxergue essa solução de forma única. Que todos esses 55 e mais todos que compõem, não só o Parlamento Gaúcho, mas a nação, enxerguem que o Brasil é rico demais. E que ele precisa, ele precisa de cada um de nós. Um defeito. Um defeito. Um bairro tem tantos defeitos. Não sei se é defeito, mas eu acredito demais nas pessoas. E às vezes eu me quebro. Um hobby. Eu sou frequentador de... Eu sou atirador. Adoro o tiro prático. Um desafio. Eu quero me desafiar todos os dias. Eu quero que cada dia apresente-se novos desafios e que eu consiga concretizar eles. E qual o papel do Poder Legislativo neste momento político? O papel fundamental. Eu vejo que hoje um governador, e há um bom tempo, ele tem dificuldade na sua gestão, em função muitas vezes do que acontece aqui dentro. Eu acho que o papel nosso é enxergar esse momento, de que o nosso Estado está carente, está com problemas financeiros, e que ele precisa, sim, se unir para legislar em prol do povo gaúcho, para que ele realmente consiga entender que o bem maior é a sociedade gaúcha, e não os partidos ou qualquer objetivo individual, e sim coletivo. A coletividade é o mais importante. Deputada, chegamos ao fim do nosso programa Perfil. Gostaria de agradecer a sua participação aqui na TV Assembleia. Desejar sucesso na sua trajetória política que se inicia agora. E o senhor tem um minutinho para as suas considerações. Eu quero avisar todos os gaúchos que eu vou precisar da ajuda de cada um de vocês, de cada um, não só dos que me elegeram, mas de todos aqueles que acreditam que a sociedade é a grande responsável pela solução do sucesso do nosso Estado e do nosso país. Se você quer uma segurança efetiva, valorize a segurança. Valorize o nosso órgão de segurança pública. Se você quer uma boa educação, valorize o nosso professor. Se você quer um político sério, cobre. E o slogan que a gente usou, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Obrigada mais uma vez, deputado Tenente Coronel Zucco. E a você, obrigada pela companhia. E até o próximo encontro.